Música Então, meu nome é Filipe Lacerda, tenho 20 anos, sou de Sara, tenho patrocínio da Session, cross skateboard, e esse é meu single, um som de Iron & Vine, é nóis, é paz, é isso aí? Fechou? Fechou? Vamos ver se vai ficar aí, vamos ver se... Música 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 Esquente para o lado, fora? Para o lado? Música 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 A CIDADE NO BRASIL